Hum, a Marvel, com seus filmes, suas histórias, pode se orgulhar de fazer parte da vida de muita gente. Pois é, o tempo passou e foram muitas emoções. Quer saber então quem foram os atores que fizeram parte de vários filmes da Marvel e que marcaram a sua história, a minha história e infelizmente partiram? Então confira, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Marvel começando! Oi gente, vamos começar essa homenagem a grandes atores do cinema mundial que também fizeram parte do universo de filmes da Marvel. Essa história que conquistou fãs no mundo inteiro com Bill Peston. Ele foi um extraordinário ator, fez muita coisa legal no cinema, não só os filmes da Marvel. Ele também fez Titanic e Apolo 13, do Desastre ao Triunfo. Mas na Marvel, o ator teve uma participação importante na série de agentes S.H.I.E.L.D. Ele interpretou o John Gahed, um agente da S.H.I.E.L.D., que na verdade era um infiltrado da Hidra. Muita gente lembra dessa cena dele em Titanic. Tá lembrado? Sobre o Diamante Azul. Pois é, esse cara fez muito filme legal. Infelizmente pra nós, faleceu super jovem aos 61 anos em 2017. Já ouviu a frase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pois é, o Cliff Hobson teve uma carreira respeitada no cinema, mas com certeza muita gente do universo Marvel lembra dele por sua atuação como o tio Ben no primeiro filme do Homem-Aranha. O ator foi quem disse essa frase emblemática que muita gente lembra e vai lembrar por muito tempo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O Homem-Aranha sabe disso e outros heróis também. O Cliff fez muito filme legal no cinema americano e infelizmente nos deixou em 2011, aos 88 anos de idade. Mas como o tio Ben, com grande responsabilidade na história do cinema mundial. A gente sai do Homem-Aranha e vai para o universo do Homem-de-Ferro 2, Capitão América e vários outros filmes com o Gary Chandling. Ele foi um ator americano super respeitado, conhecido, fez muita coisa legal, principalmente um filme que fez sucesso aqui no Brasil, com o Ed Murphy, o Doutor do Little. Muita gente lembra. No universo da Marvel, ele fez o senador Stan, que apareceu em alguns filmes, especialmente no Homem-de-Ferro 2. Na terra do tio Sam, ele era considerado um dos grandes humoristas, um dos melhores humoristas dos Estados Unidos. O ator faleceu, para mim, super jovem, aos 66 anos, também em 2016. Mas os amantes da Marvel não vão me esquecer. Vamos para uma injustiça. O ator Harry Dean Stanton, que foi um dos atores mais premiados dos Estados Unidos. Uma carreira enorme, com muitos filmes. E que, infelizmente, sua única participação em filmes da Marvel foi como um guarda de segurança, que interagiu, nem teve nome, com Bruce Bane no primeiro filme dos Vingadores. Muita gente que ama o universo da Marvel e que ama o cinema, diz que o ator foi injustiçado em sua única participação nessa grande franquia de filmes. Ele faleceu em 2017, aos 91 anos, e não deixou filhos, mas ficou na lembrança de muita gente que ama, que adora o cinema e o universo da Marvel. Outro ator que sempre foi muito querido do público e que talvez tenha também sido injustiçado no universo da Marvel foi o Michael Clarke Dukan, o ator que faleceu aos 54 anos, em 2012. Muita gente tem saudade dele. Fez A Espera do Milagre, Sin City, Amar de Dom, muito filme legal. Fez uma única participação em filmes dos Vingadores. Ele foi o rei do crime no filme O Demolidor. Muita gente que ama esse universo diz que não gosta desse filme. E que pra muita gente, esse grande ator que fez parte desse grande universo do cinema mundial foi injustiçado que ele poderia ter sido melhor aproveitado em um filme da Marvel. Você concorda? Discorda? Qual a sua opinião? Pois é, vamos falar sobre um cara que talvez você não conheça com esse rosto, mas com certeza lembra dos seus personagens. O Ultron de Os Vingadores brilhou em vários outros filmes. Na verdade, o Neil Fington, ele que era considerado o homem mais alto da Inglaterra, com 2 metros e 33 centímetros, brilhou em X-Men, 47 Rolim e na série Game of Thrones, que muita gente lembra dele como o gigante Maggie. Tá lembrado? Pois é, o ator faleceu super jovem, 36 anos, após um ataque cardíaco em 2017. Mas, o pouco que viveu, ele brilhou no cinema e muita gente vai lembrar com muita saudade, já que foram personagens inesquecíveis. Claro que nessa lista, a gente não iria esquecer de falar de um vilão. O Powers Booth, ator que teve uma carreira enorme, não só no cinema americano, como também na TV americana, curiosamente, na Marvel, interpretou o mesmo papel de Os Vingadores e Os Agentes da S.H.I.E.L.D. Ele atuou como o vilão Gideon Malik, um dos líderes da organização criminosa Hydra. Pois é, os fãs dessa franquia com certeza lembram. Fora da Marvel, ele fez muito filme legal, Morte Súbita, de 1995. Ao lado do Jean-Claude Van Damme, fez muito sucesso aqui no Brasil, mas ele fez muitos filmes, principalmente de ação. Ele faleceu aos 67 anos em 2017, deixando os fãs da Marvel um pouco triste. Com certeza dessa lista, a morte de Chandwick Boseman foi a que mais chocou os fãs da Marvel e os amantes do cinema mundial, quando ele partiu aos 43 anos, em 2020. Mas seu legado no cinema, com certeza, é enorme. Claro que muita gente vai lembrar do Pantera Negra de 2018, mas ele que estreou no cinema em 2008, deixou um grande legado de excelentes filmes que eu, você, qualquer pessoa pode assistir e se deliciar, como Marshall, Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, 21 pontos, The Cinco Blondes e vários outros filmes. A história de Chandwick Boseman vai ficar fazendo parte não só do universo da Marvel, como do universo do cinema e, claro, todos eles vão deixar muita saudade. E aí, quer ajudar a gente a fazer o próximo vídeo? Deixa sua mensagem, faz sua sugestão, quer ouvir a trilha sonora do Bloco Social? Primeiro link na descrição. Um beijão, tchau, tchau!